Tem arma nova, tem skin nova, tem personagem novo, mano, tem muita coisa pra vir ainda na Season 3, pra Season 4, vamos ver. Mas fica comigo até o final que eu vou mostrar um monte de novidades, vambora. Tá ficando apertado. E ativar a notificação, beleza? Clã, hoje eu vou trazer um vídeo com várias novidades, várias skins, skin de personagem, personagem novo, skin de arma, arma nova. Agora, preciso deixar um aviso antes. Teve uma galera deixando comentário aí nesse vídeo. Pessoal, quando vocês forem comentar nos meus vídeos, não coloca link, porque o YouTube tira o seu comentário, entendeu? O YouTube não deixa ficar comentário com links aqui, porque é uma configuração que eu coloquei pra evitar que as pessoas postem links maliciosos nos comentários dos meus vídeos. Então, se você postar qualquer link, o YouTube vai retirar o seu comentário, entendeu? Então, teve um comentário aqui, ó, do Estevam, se não me engano. Tô botando aqui a fotinha. Ele mandou o comentário desse vídeo, que eu vou falar a respeito, mas eu já tinha recebido antes também por outra pessoa no Facebook. E aí eu tô trazendo aqui pra vocês um pouco desse vídeo, um pouco dessas novidades. Lembrando, pessoal, eu não sei até onde isso é verídico. Eu não sei quando vem esses personagens, essas armas, nem nada disso. Me parece que isso tudo é lá pro COD Mobile, lá do Sudeste Asiático, aquele lá da Garena. Mas isso aqui eu não encontrei confirmação de nada em nenhum lugar, clã. Eu não consegui encontrar. Eu procurei, viu? Procurei pra caramba, mas não achei nada. Mas resolvi trazer pra vocês, porque são curiosidades, são novidades. Eu sei que vocês gostam de ver isso. Então, vou mandar minha tela pra gente mostrar o que que passou nesse vídeo e as outras informações que eu recebi também. Beleza? Vamos lá. Bom, vamos lá, clã. Primeiro eu vou falar sobre os personagens. Lembrando que a fonte de onde eu peguei essas coisas todas vai estar aqui nos comentários, tá? Tem um canal do YouTube do cara. Eu vou deixar aí o canal do YouTube dele pra vocês verem. O vídeo completo tem muito mais coisa do que eu tô trazendo aqui. Então dá uma olhada no vídeo lá do cara. Se vocês gostarem, se inscrevam lá no canal do cara. Se vocês quiserem saber das novidades antes mesmo de esperar eu trazer o vídeo. Então dá uma olhada lá no canal do cara e se inscreve, beleza? Vamos lá. Eu vou falar pra vocês aqui. Os personagens que estão saindo. Primeiro eu vou falar desse aqui, ó. Tian Zhao. Parece que finalmente vem um personagem aí com matemática asiática, né, cara? Esse é o primeiro personagem aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Premissas táticas. Como um general militar. Enfim. Tá aí o pastel de flango que tá vindo para o COD Mobile. Eu não sei se vem na temporada 3 ainda. Eu espero que sim. Porque, assim, se aparece ali é porque o personagem já deve estar pronto, né, cara? Pra vir pro jogo. Então tomara que venha, beleza? Próximo personagem, pessoal. Battery Valentine. Isso aqui eu já tinha falado em algum outro vídeo meu aí. Falando sobre a temática de Dia dos Namorados, né? Então vem a nova temática da Battery aí. Não vou falar muito sobre ela. Vamos passar pra próxima. Próxima. Próxima vem esse aqui, ó. Prophet Munchies. Mano, isso aqui tá me lembrando muito aquelas skins do Fortnite, tá ligado? Do boneco com aquela roupa de dinossauro, tá ligado? Fortnite tem. Free Fire tem também. Enfim. Eu não sou tão fã, assim, dessas skins mega coloridas, tá ligado? Mas eu sei que tem muita gente que gosta. Então tá aí o Prophet Munchies que tá vindo em breve, beleza? Eu sou muito mais desse tipo aqui, ó. Então aí, o Sentinela. Isso aí é mais dentro do meu gosto, sabe? Esses personagens, assim, mais diferentes, assim. Mas que mantém um tema mais dark, né, mano? Eu achei legal o Sentinela. Parece um pouco com o Mergulhador, né, cara? Mas tá aí. O Sentinela já previsto pra vir também. Próximo personagem. Tá o Russo aí, ó. Nikolai Belinsky, mano. Achei legal pra caraca essa skin, mano. Mano, se eu ganhar esse cara, eu com certeza vou usar ele. Porque é muito maneiro, velho. E dentro do jogo ele provavelmente vai ter uma dublagem com sotaque meio russo, né, cara? Igual tem aquele outro russão que é careca. Então, achei legal, mano. Se eu conseguir pegar esse personagem, vou usar ele com certeza, mano. E por último eu trago pra vocês aí o Nomad com a temática de Jungle, né, cara? Meio esverdeada. Achei legal também o Nomad. Assim, eu ainda prefiro do Nikolai, mas a galera que curte aí os caras mais brutos, né? Tem a cara mais de bruto aí o Nomad que deve sair, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês agora aqui, ó. Skin de arma, clã. Vamos começar, ó. Tá aí, ó. Essa skin da MSMC, famosa Uzi. Tá vindo aí essa skin. Achei uma skin legal. Deve ser uma skinzinha daquela verde, né, cara? Eu não acredito que vai vir como nada especial. Mas tá aí a skin da MSMC. Vem também essa skin aí, ó. A SM10 Silent Forest. Skin azul, clã. Isso deve ser caixa, né, cara? Provavelmente vai vir alguma caixa. Dificilmente vai vir como uma skin de graça, né? Ou seja lá o que for. Mas achei legal da SM10. Eu tenho aquela... Eu não vou usar essa. Mesmo se eu ganhar, não vou usar. Porque eu tenho aquela... Aquela ouro negro, né, cara? Que dá mais vantagem. Enfim, mas... Vou usar a ouro negro. Mas essa aí tá legal também, cara. Pra quem não consegue pegar ouro negro aí, que vem em caixa. Dei mó cagada. Mas quem não conseguir usar, vai ter aí a SM10 Silent Forest pra vocês utilizarem, beleza? Essa aqui, mano, ó. NA-45. Parece ser uma nova arma, clã. Ela me parece muito com a DL... DL... Como é que é? QL-33? DL-Q-33? Esqueci o nome. Mas enfim. NA-45 Dragon Dance. Tem a temática aí de dragão chinês. Provavelmente deve vir logo depois aí com a temática do... Do ano novo chinês, cara. Se pá, ela tá até aí nesse evento que tá rolando. Eu nem sei. Se ela já tirou no evento, clã, bota aí no comentário que ela já tá no evento ou não. Porque eu realmente não vi. Eu não vi essa skin. Então por isso que eu tô trazendo ela aqui, tá? E, clã, tem uma que é essa aqui, cara. Essa aqui é a que eu achei mais top. Olha só. KN44, mano. É uma temática de arco-íris. Uma temática super colorida da AK-47, mano. Eles tão colocando um novo nome como KN44 aí. E tem um videozinho, clã. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu dar um corte no vídeo aqui. Porque eu vou ver se eu acho o vídeo pra trazer pra vocês aqui atrás. Olha só. Tá aí, clã. O vídeo tá com a qualidade meio ruim. Eu sei. Mas dá pra gente ver aí um pouco da animação dela, né, cara? Olha só que doideira. Muito louco. E ela vai ter lá, né? Deixa eu botar a foto aqui de volta. Botar a foto aqui que fica melhor pra vocês verem. Porque ela vai ter... Quando você mata alguém, ela vai ter lá uma tematicazinha, né? Aparece lá o seu nome coloridinho em destaque que você matou alguém. Beleza? Então, clã. É isso. Vídeo bem rapidinho mesmo pra vocês. Só pra trazer essas novidades. Eu sei que vocês gostam de ver. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. E, clã. Eu faço as lives lá no Facebook, tá? Tá aqui, ó. A minha página. Entra lá. fb.gg barra lives do Rai. Eu vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo. E no primeiro comentário desse vídeo. Fixado no comentário também. Então, vai lá. Segue a minha página lá no Facebook. Pra quando eu fizer a live, você poder participar. E eu jogo com a galera quando eu tô em live, tá, clã? Só chegar que a gente joga junto, beleza? É nóis, clã. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. E aí E aí